Olá, bom dia amigos, internautas, ouvintes que nos acompanham aqui através da rádio Natividade FM Olha como vocês podem ver, no período das cheias aqui Natividade Eu acredito que seja a primeira vez que a água atinge aqui, a gente está no bairro Tubiacanga Eu acredito que seja a primeira vez que a água atinge esta área aqui Que a água chega nessa rua aqui Acredita-se que seja uma das maiores cheias de todos os tempos Pelo fato de, pela primeira vez, a cheia ter atingido aqui essa rua aqui na Tubiacanga Próximo a passarela, daqui a pouco a gente vai estar mostrando ali Próximo a passarela, está tudo cheio Apesar de já ter parado a chuva há muito tempo A água continuou subindo durante a noite, na madrugada deste domingo A água continuou subindo e já está atingindo pontos que ninguém se lembra de já ter acontecido em cheias anteriores Então, a gente continua, continuamos em alerta aqui no município de Natividade Apesar da notícia também de que lá em Carangola já ter começado a baixar o nível das águas Aqui Natividade continua subindo, subiu durante a noite toda E como vocês podem ver aqui na Tubiacanga, nessa rua Não há relatos de já ter acontecido isso em outras cheias Valeu, Tarcísio Carlos para o plantão Natividade FM